Nesse vídeo estarei mostrando para vocês mais um tutorial de primeira mão aqui no canal. No caso aqui eu estou falando da música Uma Vez, né? Recentemente eu acabei postando o piano cover aqui no canal dessa música e já te convido para ir lá assistir. Eu deixei o vídeo aqui no card, deve estar aparecendo para você nesse momento o piano cover. Então clica nesse vídeo, você vai ser direcionado para uma nova aba aí no seu navegador. Assiste o vídeo completo, se atente aos detalhes de piano e, obviamente, eu gostaria de pedir também para você que não conhece a música digitar aí na sua plataforma de streaming YouTube, Spotify, Deezer, iTunes, enfim, a plataforma de streaming que você preferir. Digita aí o perfil do F-Hope Music e aí você vai procurar pelo álbum A Boa Parte e em seguida você vai procurar pela faixa da música Uma Vez. Ouça a música com bastante atenção, de preferência de fone, vê o piano cover e volta aqui para assistir o tutorial, beleza? Tudo que eu estou mostrando aqui para vocês nesse tutorial está exposto lá no piano cover que eu toquei da música Uma Vez, fechou? Não esquece de se inscrever aqui embaixo, de ativar as notificações do canal e deixar sua avaliação nesse vídeo porque só assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante para mim e para você e, obviamente, para outras pessoas que também pesquisam sobre esse conteúdo. Então é muito importante que você avalie esse vídeo. Não custa nada, é super rápido, prático, não demora nada e não custa nada. Então, roda a vinheta e, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Bom, então vamos lá. Antes de mais nada, a gente sabe que a introdução ela tem ali um solinho ali em guitarra na introdução, né? usando aqui Mi, Fá sustenido, Mi, I, Ré, Si na velocidade da música Fechou? Aí a gente sabe que a introdução dela ela se remete a partir do violão de quem está cantando no caso ali a cantora, né? Ela está cantando e tocando ao mesmo tempo aí o que eu pensei? Eu estou aqui fazendo as notas, né? Estão sendo tocadas na música mas ao meu ver ali, quando ela bate a nota eu não sinto um soar de um Si menor eu sinto um soar de um Sol com baixo em Si e se vocês prestarem atenção na música com o fone de preferência que tenha bons gravos vocês vão identificar essa sonoridade de um Sol com baixo de Si também vão acabar concordando comigo só que isso varia de músico para músico vai ter gente que vai falar Camilo, é Si menor e vai ter gente que vai falar é um Sol com baixo em Si eu identifico Sol com baixo em Si mas aí fica a seu critério decidir se você vai fazer um Si menor ou um Sol com baixo em Si beleza? Como que eu fiz esse Sol com baixo em Si? Levando em consideração essa levada das cordas do violão que a própria cantora faz ali durante a música, né? vou fazer bem devagar para vocês e aí e aí e aí Música No caso aqui, toda essa parte que eu toquei, se remete à parte Eu não tenho mais a minha vida como preciosa, eu fui encontrado E o que antes era lucro já não tem valor, eu fui encontrado Aí depois vai para a parte do coro, as escamas caíram ao chão Tua luz me encontrou e agora eu posso ver, posso te ver Isso antes do refrão, ok? Então como que fica aqui na minha perspectiva, né? Tocando ali no piano cover As escamas caíram A luz me encontrou Tem esse pós-sustenido aqui E agora eu posso te ver Ovo As escamas Então, ó Nessa parte aqui, vou fazer cantando Para vocês sentirem As escamas Caíram ao chão Tua luz me encontrou E agora E agora eu posso te ver Eu posso te ver Só que aí no caso, ó Levando em consideração o que está lá no piano cover Se você ainda não viu, clica aqui nos cards que você vai conseguir ser direcionado para lá Depois você pode voltar Depois você pode voltar para cá Eu fiz um pouquinho mais aberto, né? Pelo que eu pude assistir lá As escamas Tua luz me encontrou E agora Posso te ver E aí vem o refrão Uma vez eu coloquei Os meus olhos em ti Nada mais me satisfaz E aí volta no verso, né? Eu não tenho mais a minha vida como preciosa Aí eu faço até um arpejinho Eu não tenho mais a minha vida como preciosa Eu fui encontrado E o que antes era lucro já não tem valor Eu fui encontrado As escamas De novo Aqui no caso, esse mini solinho que eu fiz aqui com as notas Eu fiz seguindo a melodia Tua luz me encontrou E agora Posso te ver Eu posso te ver E uma vez que eu coloquei Os meus olhos em ti Nada mais me satisfaz E uma vez que eu coloquei Os meus olhos em ti Nada mais me satisfaz E uma vez que eu coloquei Os meus olhos em ti Nada mais me satisfaz Aí vem a ponte da música Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti E a medida em que eu te conheço mais Tudo, tudo, perde o seu valor Então vem Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti E a medida em que eu te conheço mais E a medida em que eu te conheço mais Tudo, tudo, perde o seu valor E aí vem o espontâneo da música Que basicamente vai ser guiado pelas mesmas notas da ponte Muda uma coisinha e outra Tem hora que eles ficam só no sol Com o sol normal E o ré com baixo pra sustenido Em algumas partes eles podem somar o mi menor ali Depois o ré com baixo pra sustenido E aí lá na frente eles vão voltar no uma vez Uma vez eu coloquei os meus olhos em ti Nada mais me satisfaz Uma vez eu coloquei os meus olhos em ti Nada mais me satisfaz Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti Nada mais me satisfaz Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti Nada mais me satisfaz E aí segue E encerra a música É uma música até que bem curtinha Bem simples né Bem curtinha mesmo Porque depois mais ali de 30% da música Acaba sendo só espontâneo Na parte final ali depois da ponte né E lembrando Nessa música nós temos Introdução Verso 1 Coro Refrão Verso 2 Coro 2 Refrão 2 E aí repete ali algumas vezes o refrão E em seguida a gente vai pra ponte né Que é a parte do Eu estou aprendendo A estar cada dia mais satisfeito em ti E à medida em que te conheço mais Tudo tudo perde o seu valor Em seguida nós temos O espontâneo da música né Então essa parte do espontâneo É mais ali por direcionamento de Deus Dentro da música Então se você for ministrar em algo Com a base que é tocada No espontâneo da música Isso fica a critério do ministério De louvor da sua igreja né Só que é muito importante lembrar Que esse tipo de coisa é direcionado Ali no momento do culto Pelo próprio Deus né A gente não pode fazer de qualquer jeito Igual o que está na música Porque ali houve uma inspiração E um mover de Deus Para que aquilo acontecesse E aí na sua igreja Onde você vai ministrar essa música Você precisa levar em consideração A realidade aí em que você vive Né O que Deus está querendo ministrar Com base nessa música Nessa ministração que você está Executando Então tem tudo isso Ore Peça o direcionamento de Deus E deixa fluir Deus vai fazer o que tiver que ser feito Né Dentro dessa música Ou por meio de outra música Né E às vezes Nem é para ser Tocado esse espontâneo Então Tenha maturidade espiritual Discernimento Para entender isso também Que nem tudo que é colocado Nas músicas que a gente toca Nas nossas igrejas É para a gente fazer Nas nossas também Até porque Deus Claramente fala De diversas formas Mas às vezes Não é aquilo que Deus Está querendo para aquela ocasião Então Vamos pensar um pouquinho Refletir sobre isso E ter discernimento Sobre isso também Fechou? Mais um final de vídeo Aqui no canal Eu gostaria de te agradecer Por chegar até aqui Assistir esse vídeo completo Mais um tutorial Graças a Deus Estou muito feliz De estar fazendo Essa série de tutoriais Aqui para vocês Já é o terceiro Que eu posto esse ano Depois de muito tempo E muitos pedidos Que vocês me fizeram Né Para estar mostrando também Esse novo layout O piano aqui embaixo As notas Os acordes Enfim Aos pouquinhos A gente vai se desenvolvendo A gente vai aperfeiçoando Aqui O cenário do canal Em breve A gente vai ter aqui Um cantinho Com maior visibilidade Quadros Eu estou comprando Algumas coisas Mas eu ainda não Comecei a decorar Aqui o ambiente Eu estou esperando Chegar mais coisas Para estar Concluindo essa parte Da preparação Desse ambiente Para também Deixar o canal Com um visual Mais bacana Mais bonito E atraente Também para Pessoas que procuram Os conteúdos Que rolam aqui no canal Se você ainda não é inscrito Eu te convido a se inscrever Aqui embaixo Deixar o seu like No vídeo É muito importante Assim como eu falei Lá no começo do vídeo Só dessa forma O YouTube vai recomendar Esse vídeo Para outras pessoas Que também pesquisam Esse mesmo conteúdo Que você está assistindo Não custa nada Vai me ajudar muito Vai te ajudar também E ative as notificações Para ficar perdendo de tudo E não perder nada Tá bom? Te convido também A ficar atento Nos nossos shorts Então fica por dentro São pequenos cortes Dos vídeos longos Que nós postamos por aqui É muito importante também Que vocês avaliem Esses vídeos também Esses pequenos cortes Em breve Estarei postando aí Outros vídeos também Se eu não me engano Ainda essa semana Tem uma surpresinha Para vocês Algumas dicas Para quem é iniciante Então vamos aguardar Um pouquinho aí Que já já A gente vai ter Umas dicas aí Para quem toca No nível iniciante E também intermediário Que está buscando Aperfeiçoar aí A forma de tocar No teclado aí Fechou? Deus abençoe vocês Até o próximo vídeo E tchau, tchau pessoal E tchau, tchau E tchau, tchau